Então faz um favor, saia daqui Tô de Versailles passando de nó E vou trombar uma gata que eu conheci Você só me fez chorar na antiga E essa mina nova só me faz sorrir Faz tantas coisas que me deixa louco Me deixa maluco, me deixa doidinho Me deixa na onda do canque verde Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar Até pensei que o amor não existia Até culpei meu culpido por isso Até comprei um fuzil com os relíquios Até pensei em acabar com meu vício Até pensei em fugir da polícia Mas eu sou bandido e nós troca tiro Até pensei que a morte me via Mas nessa hora Deus tava comigo Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar Então faz um favor, saia daqui Tô de Versailles passando de nóis Vou trombar uma gata que eu conheci Você só me fez chorar na antiga E essa mina nova só me faz sorrir Faz tantas coisas que me deixa louco Me deixa maluco, me deixa doidinho Me deixa na onda do canque verde Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar Até pensei que o amor não existia Até culpei meu culpido por isso Até comprei um fuzil com os relíquios Até pensei em acabar com meu vício Até pensei em fugir da polícia Mas eu sou bandido e nós troca tiro Até pensei que a morte me via Mas nessa hora Deus tava comigo Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar Não, não, vem cá pagar de louca Prato é pouca, não adianta chorar